Na Europa há razões para otimismo. As duas vacinas permissoras poderão ser aprovadas até ao final do ano. A Pfizer, associada à Aleman BioNTech, e a Moderna são as duas empresas que procuram obter o aval das autoridades até ao final de dezembro. Mas se a velocidade deste processo preocupa os analistas, é também um sinal de esperança. Se fizermos isto em diálogo com as autoridades, então temos uma possibilidade de receber a aprovação dos Estados Unidos ou da Europa, ou de ambos, ainda este ano. É também possível que possamos começar a disponibilizar a vacina ainda em dezembro, mas para tal é preciso que todos trabalhem em estreita colaboração e intensamente. As autoridades europeias preparam-se para chegar a acordo relativamente à compra das vacinas. Bruxelas também menciona o final do ano. A Agência Europeia de Medicamentos fala de autorização de comercialização condicional. Isto é o primeiro passo para as vacinas da BioNTech e da Moderna chegarem ao mercado. O que poderá acontecer na segunda metade de dezembro, se tudo correr sem problemas. Atingidas pela crise no turismo, as companhias aéreas preparam-se igualmente para o desafio que é distribuir a vacina. A companhia aérea alemã, Lufthansa, afirma que está preparada para a distribuição da vacina, em larga escala. A Hungria é o único país europeu que já tem uma vacina. Budapeste decidiu adquirir a versão russa, que não passou testes clínicos e também não foi aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. Moscou, contudo, registrou a vacina em agosto e há poucos dias anunciou que tem uma taxa de eficácia de 92%. Obrigado.